O Brasil é destaque mundial na produção de peixes e uma feira no interior de São Paulo traz então novidades para melhorar ainda mais o nosso produto. Mais de 50 viveiros de peixes de cultivo mostram aos visitantes na prática as novidades do setor. A Aquishow apresenta em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, equipamentos e técnicas para melhorar a produção brasileira, que chegou a 860 mil toneladas de peixes em 2022. Destaque para a tilápia, o Brasil é o quarto maior produtor mundial, com 550 mil toneladas por ano. O setor contribui no combate à fome, na segurança alimentar, na geração de renda, na geração de emprego. Para melhorar a qualidade, é preciso investir em tecnologia. Exemplo é esse alimentador automático desenvolvido em uma impressora 3D. Os peixes passam a não mais competir pelo alimento. O segundo benefício é uma economia da própria ração. Um terceiro benefício é justamente a praticidade. A Aquishow é a maior feira de piscicultura do Brasil. São 7 mil metros quadrados e quase 100 empresários expondo produtos e novas tecnologias de mercado. 150 milhões de reais em negócios devem sair daqui. Outro destaque é a presença internacional. Pelo menos 30 países.